Tem coisas que a gente acha normal que não era pra gente achar normal. Tem coisas que a gente acha normal e não era pra gente achar normal. Uma vez minha mãe me deu um chute no cu. A parte não era pra vocês terem rido, não, tá? É um gatilho meu. Eu tinha 7, 8 anos, fiz alguma merda na escola que eu não lembro o que foi, tá ligado? E aí a professora pegou o meu caderno e falou, ó, eu vou te dar essa advertência aqui. Tem que trazer assinado amanhã com a assinatura do seu pai. Eu falei, me expulsa logo. Falou, não, então pode ser da sua mãe, então. Só que minha mãe não era a pessoa que recebia muito bem condições escolares, tá ligado? E aí, porra, o que que eu faço? Falei, ah, vou levar logo essa advertência pra ela, que eu me livro logo disso, ela fala o que tiver que falar e tá tudo certo. Peguei o caderno, cheguei em casa, minha mãe tava na cozinha, eu entrei na cozinha, minha mãe tava com um soquete na mão. Assim, bau, 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 eu mataria alguém hoje, cara! Não quero morrer. Pensei, eu não tenho aula com essa professora amanhã, então vou levar isso sem a assinatura mesmo, depois eu vejo o que que eu faço. Só que eu cheguei no dia seguinte na escola, o inspetor já tava sabendo da advertência, ligado? Então quando eu cheguei, ele, cadê a advertência assinada? Eu, menino, esqueci. Então eu vou te dar outra advertência, se você não trouxer assinada amanhã, você não entra na escola, vai virar suspensão. Falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Mas cheguei em casa, minha mãe ainda tava puta. Falei, beleza, o que que eu faço? Beleza, o que que eu faço, Yuri? Pensa, o que que você faz? Ah, já sei. Vou meter falsidade ideológica. Eu tenho a letra muito parecida com aquela minha mãe, né? Nem tinha, acho que passei até nesse dia. Peguei o caderno, tal, um caderno dela, peguei o meu caderno, fiz igualzinho, galera, a letra igualzinha a assinatura dela, assim. Falei, tá bom, tá bom, show de bola. Beleza. Levei na escola no dia seguinte, dei o caderno na mão da professora, a professora pegou o caderno assinado, olhou o caderno, olhou pra mim. Pode entrar. Falei, uuuu, meu nome não é Johnny. Criminalidade. Passei a semana inteira na escola sem problema nenhum, galera. Semana toda, de boa, tranquilo, curtia na escola a semana toda. Chegou no domingo, todo fim de semana, né? Todo domingo eu e minha mãe, a gente tinha o costume de assistir vídeo cacetada junto. Todo domingo, religiosamente, todo domingo a gente sentava na cama dela e ficava rindo pra caramba assistindo vídeo cacetada junto. Eu e ela, todo domingo. Nesse domingo a gente tava lá assistindo vídeo cacetada, rindo pra caramba, aquela coisa. Vídeo cacetada, tá se divertindo. E aí acabou o vídeo cacetada. São Paulo, do nada. Do nada. Minha mãe vira, do nada. Não sei se foi tão nada porque minha mãe é mãe de santo. Então acho que alguma pomba gira fofoqueira falou algum bagulho. Mas, do nada, minha mãe vira e fala, deixa eu ver teu caderno. Eu, gente, do nada. Ih, cara, do nada. Virou coordenadora, do nada. Ela, eu quero ver o seu caderno. Eu, mãe, mas pra quê? Olha o climão que a senhora deixou. Depois temos dados tantas risadas. Ela, quero ver o seu caderno. Eu falei, tudo bem. Você não confia no filho teu? Tudo bem. Levantei pensando, pô, eu tenho quase dez matérias. Qual a chance da minha mãe abrir certinho na matéria que está a advertência? Ela só vai ver se eu estou copiando e está tudo bem. Mas o inimigo, ele age na tua fraqueza. Peguei o caderno. Levei até a minha mãe. Dei o caderno na mão da minha mãe. Minha mãe pegou o caderno, abriu. Deu uma passada. Duas passadas. Na terceira veio a folha da advertência. Minha mãe, o que é isso aqui? Falei, não, isso aí a professora botou o jeito dela. Botou de... Minha mãe abriu a advertência e viu a assinatura dela. Falou, eu não assinei isso aqui. Falei, você assinou com certeza. Minha mãe, não assinei não. Não lembro de ter assinado isso. Falei, se você esqueceu, aí já é contigo. O que você assinou, você assinou. Minha mãe não assinei não. Essa letra aqui é horrível. Falei, horrível também não é não. Galera, minha mãe me pegou. Me botou no cantinho entre a amara e a porta. E aí murro Anderson Silva mesmo, tá ligado? Idade média mesmo, tá ligado? Botou aquele murrão. O braço dela que parece a árvore de eucalipto. Ela... Protegendo os órgãos vitais aqui, hein? E ela batendo, pra eu proteger aqui, ela batia na cara. Na cara não, que você não é PM, porra. E ela... Protegendo, batendo, protegendo, tal. Ficando meio que em posição fetal, em pé. Teve uma hora... Eu tava com aquele shortinho, tecidinho fininho, sabe? De pijama. Teve uma hora que ela deu um de cima pra baixo. Madeira! Quando ela bateu, eu caí. Quando eu caí, eu caí de quatro. Minha mãe pensou. Eu tenho um pé. E o Yuri tem um cu. Não pode ser coincidência. Galera, minha mãe bateu um tiro de meta no meu cu, mano. E aí, quando minha mãe me deu um chute no cu... Porra, a galera entende assim. Ai, porra. Yuri fala que a mãe dele deu um chute no cu. Deu um chute na bunda dele. Minha mãe cravou o dedão, ô! Que parece uma tangerina poncá. No meu cozinho, porra. Hoje em dia, eu peido assim. E aí, quando minha mãe me deu um chute no cu... Eu não lembro exatamente o que eu senti, porque meu cérebro bloqueia algumas memórias ruins. Mas eu lembro que eu senti frio. E eu fiquei... Minha mãe me deu um chute no meu cu. É que a mãe encaixou um pé no meu cu. E o meu cu ficou... Ah, meu! Meu cu é paulista. Achei de falar pra vocês. Oh, meu! Ela nos acertou, meu! O humano que em mim nasceu em noção, meu! Falei, caralho, minha mãe cravou um pé no meu cu. O que eu faço amanhã? Tenho que acordar normal, cumprimentar as pessoas na rua? E aí, eu fui entrando no meu quarto igual um crocodilo. Comecei a chorar de um olho só. Tal qual o Jade Picom. Subi na cama. Me abracei. Que mundo é esse tão cruel? E aí que eu quero chegar. Que tem coisas que a gente acha normal. Que não era pra gente achar normal. Coisa que a gente acha normal, que não era pra gente achar normal. Não era pra gente achar normal um adulto espancar a criança. Eu adoro esse climão que fica depois. Que vocês já riram pra caralho do meu cu, tá ligado? Eu venho com a lição pra ti. Não era pra gente achar normal. É muito escroto ter que subir no palco. Pô, em 2023 é ridículo, tá ligado? Subir no palco em 2023 pra dizer que não é normal um adulto. Uma pessoa adulta. Pessoa adulta. Pessoa grande adulta. Espancar, principalmente se tratando de pai e mãe, espancar a criança. Não faz o menor sentido. E aí quando eu falo isso, tem gente que fala assim. Ah, Yuri, tá cagando regras sobre como criar um filho. Não, pelo amor de Deus. Tem uma diferença muito grande. Entre você educar e punir. E largar um pé 41 num cu, galera. Tem. Quer ver? Quem aqui apanhou do pai e da mãe e grita eu? Aqui tem 9500 só de terapia. Vocês sabem. E aí quando eu falo isso, a gente fala assim. Ah, não, Yuri. Mas eu apanhei da minha mãe e do meu pai. Eu cresci normal. Tá pendurado com a camisa do Brasil num caminhão esses dias, cara. Pelo amor de Deus. Faz isso. Faz sentido, não faz sentido. Porque assim, não tem sentido você espancar a criança. Porque não há nenhuma, nenhuma, zero. Eu digo isso com total consenso pra vocês. Não tem nenhuma consequência positiva. Nenhuma. Muito pelo contrário, tá ligado? Tem nenhuma consequência positiva. Quer ver? Vou dar um exemplo raso pra vocês. Mas assim, eu tinha, como não adianta nada, né? Eu tinha uns 7, 8 anos. E aí eu tava na cama da minha mãe tomando um suco. E, né, bebendo um suquinho e comendo um lanche. Minha mãe olhou e falou, Yuri, come esse lanche no chão que você vai derramar o suco na cama. Eu falei, não, mãe. Fica tranquila que eu não vou derramar, não. Adivinha o que que aconteceu? Me distraí e derramei o suco inteiro na cama. Minha mãe não falou nada. Ela tirou a azaleia do pé e pim, na minha cara. Eu tenho 30 anos. Até hoje eu derramo o suco na cama, porra. Porque eu tenho déficit de atenção. Esqueço que o suco tá lá. Às vezes eu tô sozinho, na minha casa. Sozinho, na minha casa. Aí eu tô sozinho. Pá, derramo o suco na cama. Ai, mãe, desculpa. Aí eu sou adulto, porra. Não faz sentido. Quer ver? Conhece o nome? Conhece o nome? Pode ser você? Pode ser você? Samara. Samara e você, meu amigo, qual é o seu nome? Bruno. Bruno. Imagina. Tá aqui Samara, tá aqui o Bruno, tal. Bruno, imagina. Aí você, meu parceiro Bruno. A gente sai daqui e meu parceiro Bruno tá quantos anos, Bruno? 35. 35? Tá jovem, Bruno. Legal. Faz o que da vida? Trabalho com auditoria financeira. Auditoria financeira. Bacana, Bruno. Imagina que aí você. A gente sai daqui e a gente vai tomar um sorvete. Vai tomar um sorvete de uva. A gente, pô, vai trocar uma ideia. Eu e meu amigo Bruno vai tomar para a nossa sorveteria. Tomando um sorvete de uva, pô, que eu gosto. Eu estava conversando com o Bruno ali, tomando sorvete de uva. Bruno se distrai, derrama o sorvete na camisa dele. Eu olho e falo, porra, Bruno, você não vem mais. Vergonha todo mundo olhando para você. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Sou totalmente contra espancar o filho de criança. Sou totalmente contra, tá ligado?